Pra você seguir, valeu Chico, um beijo Ei, vaqueiro, tu já chegou no bem bold Já cheguei no negócio de pôr em alta sal pra cima, né Fernandinha? Gosta assim, bota o pôr pra gente se animar Bota aí Marinho 83-3222-5000 É o zap mais fácil do Brasil Eu vi que você gosta de tomar um cafezinho, né Fernandinha? Eu adoro, eu adoro Quase você sentindo a minha xícara mela sua calça É uma loucura, mas deu tudo certo, ele não se melou Deu tudo certinho, nada errado pra falar de coisa boa Só porque hoje tem uma cafeteira top de linha Me dá na tela Solta por gentileza Arrasei, 15 xícaras até, ó 4 parcelinhas de R$ 23,90 Arrasou Sem juros, em todas as nossas lojas E no nosso site que tá aí na tela, que é o mais fácil Tem também, Fernandinha, um forno micro-ondas Solta por gentileza Forno micro-ondas, todo mundo tem que ter, né gente? Até pra pentear o cabelo Esse é do meu lá de casa, é o Panasonic 34 litros Top, top, top 12 parcelinhas de R$ 62,90 Sem juros também Tem mais? Tem mais, tem um topástico aí, olha só Um celular desse aí, ninguém fica feio, Fernandinha Porque tem 4 câmeras E é 128 GB de memória Ximaria, a memória que não acaba mais Rapaz, esse é o celular do sonho do vaqueiro 128 GB com 4 câmeras Por 10 de R$ 169,90 E eu vou comprar onde, vaqueiro? Na loja física ou então no nosso site, meu filho? Porque o QR Code já está aí na tela Só é direcionar, vai direto ao nosso site E está com dúvida, faz o chama no zap 83-3222 5 mil Agora chama na bota? Chama na bota, hein menino? Beijo, vaqueirinho Até amanhã Armazém PB No próximo bloco tem TBT 30 anos Hoje eu recebo o Iedo Ferreira aqui em estúdio